Olá, meu nome é Rotomar e integrei a primeira edição do Mestrado de Analogia dos Recursos Vegetais, um mestrado que beneficia da cooperação entre a Faculdade de Ciências e o Instituto Superior de Agronomia. A minha tese de mestrado, tal como outros projetos inseridos dentro do grupo, acaba por utilizar a videira como um modelo biológico. A videira é uma espécie agrícola com elevada importância económica, quer no mundo, quer em Portugal. No entanto, é uma espécie altamente suscetível a um largo espectro de micro-organismos. Em particular, o oídio é uma fitopatologia que resulta da presença de um fungo biotrófico em videira e que a forma de colmatar a sua presença nas vinhas atualmente é a utilização de grandes quantidades de fungicidas, o que se traduz por uma aplicação não sustentável. O objetivo da minha tese é assim identificar quais os genes alterados em resposta à infecção, em resposta ao fungo, e também os diversos compostos, em particular aqueles que são relacionados com o metabolismo hormonal, porque as hormonas acabam por ser muito importantes no processo de defesa contra fungos. Para perceber isso, comparamos uma espécie de videira americana resistente ao fungo, porque co-evoluiu com o mesmo durante milhões de anos, a vítis rupestres, e uma cultivar com relevância nacional e que é altamente suscetível a arabnes. No geral, qual é o impacto societal de tese? Já há conhecimento que pode ser pesado pelo melhoramento convencional e no âmbito da edição gênica, criando variedades de videira que sejam menos suscetíveis e, portanto, mais sustentáveis ao fungo biotrófico. Obrigado. Obrigado.